Terão 10 bairros asfaltados em Caldas Novas, Caminho do Lago, Recanto de Caldas, Solar de Caldas, Jardim Belvedere, Mansões Recanto da Serra, Jardim Jussara, Setor Universitário, Setor Ouro Verde, Setor Chacras Primavera e Jardim Vitória, que já está sendo asfaltado. Nós temos trabalhado, e muito, o recapiamento já no total de quase 70 quilômetros de ruas e avenidas, o resultado, o fruto da semente trabalhada com muito carinho, com muito amor, está chegando aqui hoje no Jardim Vitória e que chegará em vários bairros da nossa cidade, contemplando aí mais de 10 mil moradores. As máquinas começaram os trabalhos nesta terça-feira e além da pavimentação asfáltica, foram implantadas galerias de águas pluviais. Nós fizemos, desses 10 bairros, 9 bairros, a gente fez toda a rede pluvial, que é a rede de galerias, para que receba essa chuva, essa drenagem, drena toda a água para a gente ter uma durabilidade maior do asfalto e uma qualidade de vida melhor para quem transita e para quem mora na região. Nós vamos pavimentar 10 bairros, dentre eles Jardim Vitória, que hoje já está recebendo a primeira rua de pavimentação asfáltica. A melhor pavimentação que hoje tem no mercado, que é o CBUQ, dentre essas nós vamos ter Caminho do Lago, Recanto de Caldas, Belvedere, Mansões Recanto da Serra, Solar de Caldas, Chacas Primavera, Ouro Verde, Jardim Jussara e Universitário. O evento contou com a presença de várias autoridades aqui de Caldas Novas. Esse é um marco para os moradores aqui do bairro Jardim Vitória. É com muita alegria e com muita felicidade que nós temos a oportunidade de ver hoje o prefeito Kleber Marra lançando aqui o início do maior programa de recapiamento asfáltico da história de Caldas Novas. O Jardim Vitória começa a receber, sendo o primeiro bairro de 10 bairros consecutivos que receberão a partir de agora esse benefício. E a importância e o significado desta obra para a dona de casa, para o pai de família, para as pessoas que têm problemas respiratórios é muito grande. As pessoas sofriam muito na época da seca com a poeira e na época da lama com a chuva.